Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Ritex Hoje eu manci assim com a vontade louca, 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 louca de comer uma saladinha de frutas Então vocês vão ver como eu preparo minha salada de frutas E garanto para vocês que fica uma verdadeira delícia E quem comer a minha saladinha uma vez, vai querer comer sempre Tem pessoas que fazem assim, gente, passa com a fruta tudo certinho, pica corretamente Daí quando for para misturar, fazer a misturinha, então coloca leite condensado Outros tranos de leite com mel, fica muito gostoso E também pode colocar guaraná ou outros tipos de refrigerantes Eu faço diferente e garanto para vocês que fica muito, mas muito gostoso Vou mostrar aqui para vocês as frutas que selecionei E vocês podem estar colocando as frutas que vocês gostem Essa cestinha aqui, feita por mim, tem também um vídeo como era antes Essa cestinha e como ela se encontra Essa salada de fruta vai manga Banana Bananinha, muito bom, né? E também goiaba Ai, eu amo goiaba E uma pitaia Essa fruta deliciosa, maravilhosa, linda, linda, linda Eu tenho também um vídeo falando sobre a pitária Eu não vou colocar laranja em pedaços e nem maçã No lugar da laranja, eu vou colocar o suco E já deixei preparadinho para adiantar o nosso vídeo Então, gente, acompanha comigo Para vocês verem como vai sair essa salada de frutas maravilhosa Vamos lá, gente? A goiabinha não precisa nem descascar Só tirar alguma coisinha assim, ó Tá assim, feinha, né? Assim, algum machucadinho dela Escurinho assim, ó A gente tira, né? Porque também a casca tem muita vitamina Vocês sabem, né? Vocês são as pessoas muito inteligentes Eu sei que vocês sabem disso Eu tenho que pegar um prato para colocar as cascas, né? As cascas Espera aí, aguenta firmei que eu volto Um segundinho Eu voltei Então, vamos lá Aqui eu vou colocar as cascas Aqui as minhas queridas frutas Gente, como eu gosto de frutas Olha, eu gasto muito mais nos varejões daqui da minha cidade Que no mercado Gasto muito mais mesmo Eu vou, assim, fazer compras de frutas, legumes Verduras Duas a três vezes por semana Por semana E daí No mercado Eu não sou muito fã não, gente De o mercado Mas, assim Comprar frutas, verduras, legumes Eu adoro Na parte da manhã Eu como salada de frutas Mas não é salada de frutas Que eu tô fazendo agora não, gente Colocar várias frutas E colocar aveia Fica muito gostoso também E, além de ficar gostoso É um benefício tremendo para a nossa saúde Vocês sabem também que a aveia é muito bom, né? Às vezes eu coloco aveia, linhaça Eu não compro a pitaia Tem no sítio Então eu pego diretamente lá no sítio É uma delícia, né? E ela não é barata Aqui na minha cidade A pitaia Uma dessa daqui Eu vou pagar a média De cinco reais ou mais Elas são caras É mais de cinco reais De seis reais Uma pitainha dessa Não resisti Não resisti Eu gosto muito É vidro Gente Minhas coisas É tudo em vidro Eu ponho salada de frutas Nos vidros Bolachinha Biscoitos Tudo em vidros Meus temperos São em vidros Eu tenho uma paixão louca Por vidros Qualquer vidros Também não, né, gente? É vidros estilosos Vidros bonitão Assim, sabe? Eu gosto Daí eu mesmo compro Daí eu mesmo quebro Uma facilidade Para quebrar vidros Que, olha Que eu nunca vi igual, viu? Ah, essa manga Estou tendo a impressão Que ela está com mel Fora de época Ela fica muito cara, né? Essa manga aqui Não paguei tão cara, não Porque acho que ela Deve estar na época Porque tem tempo Que eu pago Eu já paguei Até seis reais o quilo Eu paguei dois e vinte O cheiro está maravilhoso Agora é só colocar Nesse vidro Olha, gente Que sobremesa Super rápida Deliciosa Levinha A fruta é super leve Gostosa De ser Consumida, né? Nesse vidro Agora eu coloco o suco Suco de laranja Então uma leve mexidinha Gente, eu não coloco açúcar Porque as frutas já são super doces Eu, pra mim, eu acho que não Necessidade de açúcar Quando eu faço sem o suco Só as frutas E coloco aveia Em flocos finos E daí eu coloco mel Um pouquinho de mel fica muito bom, viu gente? Vamos ver com a delícia Agora eu vou provar essa maravilhosa salada Tem coisa melhor? Não Vamos lá A melhor hora agora Gente Olha o cheiro maravilhoso Pessoal, pensa numa coisa maravilhosa Delícia O sabor não dá pra definir Porque mistura o saborzinho assim Da pitaia Da manga Da banana E mais o suco da laranja Fica muito gostoso Vocês podem estar colocando Sabe o que? Abacaxi Nossa, abacaxi aqui vai bem Pena que eu não tinha abacaxi aqui hoje Ficou muito bom Soba, abacaxi é uma delícia A nossa salada Tchau Tchau Vamos lá. Gente, tem que esconder, senão acaba comendo tudo. Faça na sua casa essa salada de frutas. Depois vocês vêm me falar se é uma delícia ou não é. E quem comeu uma vez vai querer fazer sempre. O meu forte abraço, o meu mega beijo. Então, até o próximo vídeo.